Eu sou a filha caçula dos meus pais. Depois de mim, tem mais duas mulheres e quatro homens. E o meu irmão mais velho, a diferença de idade minha com a dele é muito grande. Então, quando ele se casou, eu era criança, eu tinha, sei lá, os meus 9, 10 anos. E eu era completamente apaixonada na minha cunhada, porque os dois não tinham filho. E como eu era bem novinha, ela me levava pra casa deles, fazia bolo pra mim, fazia tudo que eu queria. Então, assim, eu amava ela demais da conta. Só que esse meu irmão, ele tinha um problema muito sério com bebida. Ele era dependente, pra falar a verdade. Ele bebia todos os dias. E quando ele tava bêbado, ele era uma pessoa completamente diferente que ele era quando ele tava sóbrio, sabe? Ele ficava transtornado e brigava com todo mundo e ficava caçando confusão. E aí, ele tinha o seguinte costume. Quando ele bebia, ele e a mulher brigavam demais e ele acabava indo pra casa da minha mãe falando que ia dormir lá, que não ia dormir com a mulher dele. Só que, no final das contas, a minha mãe sempre conseguia convencer ele a voltar pra casa dele. Então, na verdade, ele nunca dormia lá em casa. Ele sempre voltava pra casa dele. Consegue entender? Só que um dia, né, eu tava com 12 anos. E aí, ele bebeu de novo, quebrou o pau lá com a mulher dele. E veio mais uma vez pra casa da minha mãe falando que ia dormir lá. E ele tava muito bêbado. Ele chegou em casa brigando, brigando com a minha mãe, brigando com o meu pai. E a minha mãe tentando convencer ele. Filho, vai pra sua casa. Sua mulher deve tá preocupada. Porque, tipo, ela tinha tanta paciência com ele, tadinha. Chega, dava dó de ver. E brigando, e brigando. E ele não escutava ninguém. E gritava com os meus pais. Mas, no final de toda essa luta, ele falou assim, ah, quer saber? Eu vou embora. Vocês dois tá enchendo meu saco. Só que é o seguinte, dessa vez, eu vou voltar. Então, não tranca a porta. Deixa a porta encostada, que eu vou sair. Não sei a hora que volto, mas eu vou voltar. E ele saiu. E a minha mãe, ela nem ligou pra isso. Ela não levou o meu irmão a sério. Porque sempre acontecia isso. Ele vinha pra casa, brigava, brigava. Mas, depois, voltava pra casa dele. Então, a minha mãe foi deitar, tranquila. Não preocupou com isso. Ela sabia que ele ia estar lá na casinha dele. Meu pai foi deitar também. E logo que os dois deitaram, eu fui, tomei um banho. E também deitei. E logo, eu dormi, apaguei, sabe? Nisso, quando foi bem de madrugada, não sei a hora. Eu acordei com a sensação que eu tinha escutado barulho. E aí, eu levei um susto e sentei na cama. Porque, nessa época, eu era muito medrosa, sabe? Fiquei escutando pra ver se eu ouvia barulho. E aí, de repente, me deu a impressão que eu tava ouvindo gemidos. E eram gemidos abafados. E eu ainda pensei assim, credo, será que eu tô ouvindo meu pai e minha mãe fazendo aquilo? Que nojo, né? Só que, conforme eu escutava, eu percebi que o barulho não vinha do quarto deles. Porque o quarto dos meus pais ficava do lado do meu. O barulho tava vindo da sala. Então, eu fiquei com muito medo. Falei assim, na sala? Quem que pode ser? Nunca imaginei que fosse o meu irmão. Meu irmão não tinha o costume de voltar. E eu fiquei com aquilo. Sentado na cama, morrendo de medo e ouvindo barulho. Uns barulhos esquisitos, mas confusos. Que não dava pra identificar o que que era. E aí, teve uma hora que eu falei assim, quer saber? Vou tentar dormir. Deitei, virei pro lado, embrulhei a cabeça e fiquei quietinha. E os barulhos começaram a ficar mais intensos. Mais intenso, mais confuso. E ali, eu percebi que se aqueles barulhos não parassem, ou se eu não soubesse o que era, eu não ia conseguir dormir. Então, eu resolvi enfrentar o meu medo e ir lá na sala ver o que tava acontecendo. E aí, nisso, eu saí bem devagarzinho, sabe? Engateando. Porque a nossa sala tinha uma janela de vidro, sabe? Aqueles vidros bem antigos, bem grandes. Então, ela era bem clara. Se eu chegasse lá de uma vez, quem estivesse lá ia me ver. Então, eu fui assim, engateando, sabe? De gatão mesmo, bem devagarzinho até chegar na sala. Quando eu cheguei lá, que eu olho pro sofá, eu vi a cena mais, assim, terrível da minha vida. Meu irmão tava nu, peladão, do jeito que veio no mundo. De frente, o sofá, sentado na beiradinha do sofá, tinha uma moça que não era a minha cunhada, completamente nua também, sem roupa nenhuma, fazendo coisinhas com o meu irmão. Eu fiquei em choque, porque eu nunca tinha visto uma cena daquela. Eu tinha só 12 anos, eu não tinha idade pra estar presenciando uma coisa daquela. E outra coisa também, era o meu irmão. O meu irmão tava ali, completamente exposto, daquela forma, na minha frente. Eu fiquei em choque. Eu fiquei ali, do jeito que eu tava de gatão no chão, eu fiquei paralisada olhando os dois. E ele estava tão entretido, a coisa ali entre os dois estava tão boa, que momento algum eles perceberam que eu tava ali. Depois que eu fiquei alguns minutos ali, paralisada, em choque, sem saber o que eu ia fazer, resolvi ir no quarto da minha mãe chamar ela. Porque eu pensei assim, a minha mãe precisa resolver isso aqui, né? Porque ele é casado, isso não é certo, e ele tá desrespeitando a casa da minha mãe. Nisso que eu cheguei no quarto da minha mãe, coxichei bem baixinho, sabe? Falei assim, mãe, vem ver o que tá acontecendo na sala. Psh, não faz barulho. Minha mãe levantou meio dormindo assim, sem entender o que tava acontecendo, mas ela veio me acompanhando, e isso eu fazendo sinal pra ela de silêncio, pra ela conseguir flagrar aquilo que eu tinha visto. Quando a minha mãe chegou na sala, que ela olhou pro sofá dela, na sala dela, e ela viu o meu irmão e aquela mulher atrelado daquela forma, ah, minha filha, o pau quebrou. E o pau quebrou bonito. Ah, minha mãe agrediu o meu irmão. Ah, minha mãe agrediu aquela mulher. Ah, minha mãe tava pé da vida. Ela tava muito brava com o fato da traição, sim, mas ela tava mais brava ainda pelo fato do meu irmão tá fazendo aquilo ali na casa dela e deixar eu ver uma criança de 12 anos. Então, você imagina a situação. E minha mãe brigou, e o meu pai levantou, e a coisa esquentou mais ainda, e minha mãe xingou e bateu nos dois. No final, minha mãe falou assim, ó, seu vagabundo, some da minha casa. Eu não quero ver você aqui na minha casa. E pra piorar toda a situação, começou a chover. Mais um pé d'água, uma chuva grossa, sabe? E trovejando. Mas a minha mãe, ela tava tão brava, que ela nem importou pra chuva. Ela colocou os dois pra rua do mesmo jeito. E aí, né, assim que o meu irmão saiu, a minha mãe veio conversar comigo. Só quero deixar claro que ela não passa pano pra traição. Minha mãe falou assim, minha filha, deixa eu te falar. Eu sei que o que seu irmão fez aqui é muito errado, mas não conta pra mulher dele, não. Não vão me intrometer, deixa os dois se resolver. Quem sabe um dia, Deus abençoa que seu irmão cria juízo, sabe? Minha mãe pediu muito pra eu não me intrometer, pra eu não contar, né? Só que um dia, tipo, não no outro dia, a próxima vez que eu vi a minha cunhada, e ela me levou pra casa deles, ela começou a perguntar se aquele dia que ele dormiu fora, ele dormiu lá em casa. Porque, como eu disse, ele não tinha costume de fazer isso. Ele sempre voltava pra casa dele. E aí, eu não consegui mentir. Porque eu era apaixonada nela, e ela tava ali me perguntando a verdade. Então, tipo, eu até tentei mentir, mas eu não consegui. E no final das contas, eu contei tudo pra ela. Contei o que eu tinha feito, contei, assim, certinho a cena da forma que eu tinha visto. Óbvio que ela ficou muito chateada, muito magoada, e separou dele. E assim que a minha cunhada separou dele, logo ele foi morar com aquela moça que ele levou pra nossa casa. Hoje tá com quase 20 anos que tudo aconteceu. E se acredita que até hoje, o meu irmão não me perdoa por ter contado tudo pra mulher dele, sendo que eu era uma criança, sendo que ele já tem outra família, mas ele não me perdoa. Só que também, eu não faço muita questão. Porque ainda hoje, mesmo quase 20 anos depois, eu tenho vergonha do meu irmão. Quando eu olho pra ele, só me vem aquela cena absurda na minha cabeça. O meu irmão, ele nunca parou de beber. E hoje, aquela mulher que se envolveu com ele, mesmo sabendo que ele era casado, hoje ela é a esposa. E hoje, ela que carrega o fardo que era da minha ex-cunhada. Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Que babado e confusão, hein? Já presenciou alguma cena, assim, de algum parente, alguma amiga, algum conhecido? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Gente, realmente, o álcool, ele é uma desgraça muito grande na vida do ser humano. Muitas das vezes, a pessoa, quando ele tá sóbrio, ele não tem coragem de fazer aquela coisa ali que quando ele bebe, ele cria coragem e faz. Então, assim, o álcool, infelizmente, é uma coisa que destrói família, né? E pensando assim, nesse babado, eu consigo imaginar mesmo como não ficou a cabeça dessa irmã. Porque ele era muitos anos mais velho que ela. Então, pode ser que ela enxergasse ele como se fosse, sei lá, um segundo pai, né? Pelo fato dessa diferença tão grande de idade. Então, eu acho que realmente deve ter sido uma cena traumatizante pra ela. Ainda mais que ela tá só com 12... que ela tinha só 12 anos de idade, né? Mas, assim, eu achei um absurdo da parte dele não ter perdoado ela, porque ela só era uma criança. E o que ele tinha que enxergar é que ela amava a cunhada, né? Então, assim, óbvio que ela ia contar, óbvio que ela não ia conseguir guardar aquilo. Então, o babaca de toda essa situação, o errado de tudo, foi simplesmente ele, né? Ele errou fazendo o que fez com a esposa. Ele errou, né? Se envolvendo tanto assim com o álcool, apesar de que a gente sabe que, infelizmente, é uma doença. E ele tá errando mais ainda não ter perdoado a irmã. Mas, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado demais da interpretação de hoje. Dê seu joinha, que é muito importante aqui pro crescimento do canal. Deixa eu só lembrar uma coisa aqui antes que eu esqueça. Se não me engano, esse vídeo aqui vai sair na sexta-feira. E se ele realmente sai na sexta, eu quero te lembrar que amanhã, sábado, às 8 horas da noite, teremos a nossa live de comemoração aos 100 mil inscritos. Eu ainda tô decidindo se eu vou fazer uma média interpretação pra vocês ao vivo, tá? Mais de tudo, a gente vai conversar, vai se conhecer mais. Eu vou deixar vocês livres pra me fazer perguntas. Então, não perca, sábado, às 8 horas da noite, a nossa live de comemoração aos 100 mil inscritos. Eu quero ver todo mundo aqui, por favor, tá bom? Me siga lá no Instagram. É esse que tá passando aí na sua telinha. Eu fico muito mais pertinho de vocês. Se você quiser me enviar sua história pra outra lenda, analisando, quem sabe ela aparecer aqui no canal, é nesse meio que tá passando aqui na sua telinha. Lembrando que o nosso canal é a interpretação de histórias de vida, não é conta erótica, nem nada do tipo. E as histórias que aparecem aqui são reais, baseadas em fatos reais e muitas das vezes até fictistas. Eu sempre gosto de lembrar, porque a minha intenção não é enganar ninguém. A minha intenção é trazer entretenimento pra vocês, uma troca de experiência e muitas histórias deixam a lição de vida no final, tá certo? E é isso. Um beijão. Fica com Deus. Fica em paz. Até os próximos. Tchau. Fui.